Vamos com as informações do clima agora? A vinheta do Tempo Hoje no ar, um apoio da Lotus Biosoluções. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade, oferece o Tempo Hoje. METSUL está dizendo o seguinte, que dias de forte calor vão anteceder episódio de chuva e tempestades e estamos falando do Rio Grande do Sul. Portanto, hoje e amanhã vamos ter tardes quentes, o que não impede que a gente tenha temporais de forma localizada em algumas regiões do estado, mas a maior preocupação continua sendo a formação de um ciclone extratropical no Rio Grande do Sul, ali entre o Uruguai e o Rio Grande do Sul, o norte da Argentina, sob uma pressão atmosférica muito baixa, que vai favorecer chuva generalizada, ventos fortes, está sendo previsto aí em todo o estado, ventos de 50, 60, 70 quilômetros, pelo menos, podendo chegar em algumas localidades e as regiões mais afetadas são das fronteiras com o norte da Argentina, Paraguai e Uruguai, podendo chegar ali a 100 quilômetros por hora. Mas também esse ciclone, ele se forma na quinta, pelo oeste, pelo sul, do Rio Grande do Sul, mas já na madrugada da sexta-feira ele já vai para o mar, já vai se dissipando para o mar. Não deve atingir outros estados, vai trazer um pouco de frente fria, só de frio, né? Talvez para Santa Catarina, um pouquinho do Paraná, mas ele não ultrapassa o Rio Grande do Sul, nem chega para o sudeste também. Temos registro de chuva em Minas Gerais, mais uma vez, e quem mostra para a gente é o Maílson Antunes Pereira, de Araguari, falou que choveu 48 milímetros por lá. Oi, João Batista, bom dia. Agora, deu uma chuvinha boa, uns 48 milímetros, com um pouquinho que tinha ontem, de manhã e da noite. Só a noite deu uns 40 milímetros. Foi bom demais, hein? Olha, e no Mato Grosso foi impressionante. Quem mandou a foto do pluviômetro para a gente lá do centro, de Lucas de Rio Verde, no estado, é a Ana Rosseto, com 100 milímetros ontem à noite. Bastante chuva por lá, no Mato Grosso, em Lucas do Rio Verde, na região central da cidade. Moacir Guarnieri também mandou para a gente 18 milímetros ontem à noite, é isso? Bom dia, João Batista! Aqui, ó, choveu 18 milímetros aqui nessa área, essa noite, 10 horas da manhã, hoje 22. Já está nascidinho o soja aqui, ó. Dia 16, 17 e 18 foi plantado esse talhão. Aqui é do dia 16, ó. Aí, ó. Tudo nascidinho. Está bonito. Agora o tempo deu uma alinhada. Não falta mais umidade. Graças a Deus. Lá em Boa Esperança do Norte, no Mato Grosso, ali acima de Sorriso. Temos um mapa do Paraná para volumes de chuvas compreendidos em 4 dias, tá? Dividido por 4 dias. Esse é o volume que a gente tem esperado. Paranavaí 41,4 milímetros, Londrina 43,8, Roncador 50,2, Moarama 32,9, Cascavel 34,7. Esse é o cenário que a AgroTempo passa para a gente de volumes de chuvas em 4 dias no estado do Paraná. E temos também da AgroTempo o Rio Grande do Sul. Santa Maria 18,8, região de Porto Alegre 42,9, Pelotas 12,6, Bagé 32,6, Rivera 56,3, e Uruguaiana 36,6 milímetros. Vamos ao destaque do clima do Notícias Agrícolas de hoje? Em MET aponta que a semana será marcada por grandes volumes de chuvas na região central do Brasil, confirmando o que o Ronaldo Coutinho tem explicado muito para a gente ao longo dos últimos dias, né? O volume de chuva se concentra muito bem na região central do Brasil até o norte, mas o Rio Grande do Sul, embora tenha chuvas, o volume vai ser um pouco menor nesses próximos dias. Vamos em tempo real saber o que está acontecendo agora por meio das informações do satélite da NOA. Muita nebulosidade pelo sudeste, olha Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, mas chuva bem localizada lá no Amazonas, principalmente ali na faixa leste, um pouco na divisa com o Pará, chuva forte por lá nesse momento, e mais chuvas localizadas também ali pelo sudoeste do Amazonas. Esse é o cenário que a gente tem nesse momento, atingindo também Roraima um pouco as chuvas, nesse momento pode estar tendo chuvas por lá, restante do Brasil pode estar tendo chuvas também agora em alguma região ali no centro-sul de Minas Gerais e muita nebulosidade também nesse momento. O tempo está aberto agora ali em Santa Catarina e sudeste do Paraná, boa parte do Rio Grande do Sul também aberto, expressando esse calorão que a gente está dizendo que está precedendo essas tempestades, mas que atingem só o Rio Grande do Sul na quinta e na madrugada de sexta-feira. Vamos com o Cosme e Met, dia a dia, nos próximos sete dias, saber a previsão. Amanhã, quarta-feira, dia 23 de outubro, muita umidade pelo Brasil, né, no sudeste, centro-oeste e norte do Brasil, com chuvas ali no Amazonas, próximo a Rondônia, Acre, próximo também ao Pará, chuva também avançando ao Paraná no dia 24, quinta-feira e no sul de São Paulo, também no dia 24, olha só, na região sul do Rio Grande do Sul, vem chuva, dia 25 também, chuva forte, dia 25 pelo Paraná, também boa parte do Mato Grosso do Sul, umidade subindo também para São Paulo no sábado, dia 26, olha só, todo o estado de São Paulo com chuvas no dia 26, sul de Minas, boa parte do Mato Grosso do Sul também com chuvas, já no sábado, estendendo para o domingo, sul de Minas também com chuva, no dia 27, domingo, olha, chuva forte na região central do Amazonas, no Acre, dia 28, essa chuva fica localizada ali mais para o sul de Minas, centro-sul de Minas e também centro-sul de Goiás, entre segunda e terça-feira também, chuva forte ainda no centro de Goiás, no sudoeste de Minas e também ali pela região amazônica. A gente separou um recorte do dia 25, que é essa sexta-feira aqui, para a gente visualizar as chuvas no Paraná, olha, bastante chuvas, principalmente aí no centro-leste do Paraná, chuvas bastante volumosas, alguma mancha cinza ali, que a gente sabe que é um volume maior e também pegando toda a faixa centro-sul do Mato Grosso do Sul. Sexta-feira, dia 25, então, chuvas por todo o Paraná, centro-sul do Mato Grosso do Sul.